Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a versão modernizada do Abrams M1A2, batizada de CEPI V3, recheada de tecnologias super avançadas que prometem manter o blindado ao mesmo nível de outros veículos em operação no mundo. Se você quer ajudar a escolher os temas do canal, inscreva-se no nosso Instagram. Fazemos enquetes por lá para escolher os próximos vídeos, por isso se você quer participar, inscreva-se já. O link do Instagram está aqui na descrição. Em 1980, entrou em serviço aquele que viria a ser o blindado mais famoso dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O M1 Abrams veio com o objetivo de substituir o M60 Patton, um blindado muito inferior aos veículos soviéticos em operação nos anos 70 e início dos anos 80. Inovou numa série de pontos, tendo sido o primeiro blindado dos Estados Unidos equipado com uma turbina a gás ao invés dos tradicionais motores de combustão interna. Foi também um dos primeiros veículos de combate no mundo pensado para ser modular, facilitando muito a manutenção no campo de batalha, já que em caso de dano ou avaria, basta substituir pequenas secções. Como é óbvio, o M1 Abrams não ficou parado no tempo, e ao longo dos últimos 37 anos, foi evoluindo de forma impressionante. Com a última versão, conhecida como M1 A2 CEP V3, tendo sido apresentada ao público em 2015. Com o primeiro exemplar produzido em massa, tendo sido entregue recentemente, em outubro de 2017. A previsão é que essa nova versão, que em termos tecnológicos em nada se assemelha ao original dos anos 80, seja instalada em todos os blindados M1 A2 dos Estados Unidos até 2020. A principal inovação do CEP V3, uma sigla que em inglês significa pacote de aprimoramento dos sistemas versão 3, é na parte das comunicações e do datalink, criando uma rede interligada de blindados no campo de batalha. Através dessa tecnologia, um blindado sabe exatamente o que outro blindado está vendo ou fazendo no terreno, mesmo que estejam a quilômetros de distância um do outro. Um veículo pode adquirir um alvo e transmitir todos os detalhes desse alvo para outro M1, facilitando emboscadas e ataques coordenados, tudo através de links criptografados de alta velocidade. O comandante tem acesso visual a todo o campo de batalha, através de um visor LCD multifunção, onde aparecem outros blindados M1 e os alvos assinalados por eles, algo que lembra muito os jogos de videogame que conhecemos. Outra inovação é a sua unidade de força auxiliar, que permite movimentos da torre e o funcionamento do seu sistema eletrônico, mesmo com o motor desligado. A sua modularidade, uma característica marcante desde 1980, foi ainda mais aprimorada através do LRM, sigla que em inglês significa módulos substituíveis em linha, que torna ainda mais fácil a substituição de módulos de blindagem, câmeras, sensores e até mesmo o seu motor. Com base na extensa experiência acumulada em países como Iraque e o Afeganistão, o CEP V3 virá com proteção adicional contra IEDs, sigla em inglês que significa dispositivo explosivo improvisado, que tipicamente são grandes cargas explosivas colocadas na beira de estradas, e que quando são detonadas, atingem o veículo a partir de baixo e na sua lateral. E foi pensando em contornar essa ameaça, que o CEP V3 foi projetado com reforços adicionais nessas áreas mais sensíveis. O novo blindado vem também com todo um novo conjunto óptico e de câmeras noturnas de alta definição, dando ao comandante uma visão muito melhor do campo de batalha. O seu motor é uma versão melhorada do Ronywell AGT 1500, uma turbina a gás capaz de debitar uma potência de 1500 cavalos. O seu canhão principal é o mesmo M256A1 de 120mm e alma lisa, que equipa outras versões do M1A2. Mas graças ao seu novo sistema de controle de tiro, o fabricante afirma que o canhão é de 10% a 15% mais preciso contra alvos em movimento. Como armamento secundário, tem uma estação remota equipada com uma metralhadora .50, com uma metralhadora leve em montagem coaxial ao canhão. Como habitual nos blindados norte-americanos, e bem diferente dos blindados russos, o canhão é de carregamento manual, exigindo assim a presença de um quarto membro na tripulação. Há muita discussão sobre as vantagens e desvantagens do carregamento manual sobre o carregamento automático. A principal desvantagem é que resulta numa taxa de disparo inferior. Mas a maior vantagem é que por não ter peças móveis, é menos sujeito a avarias, principalmente no caso do veículo ser atingido por disparos do inimigo. Por motivos óbvios, a composição da sua blindagem é um segredo absoluto, mas acredita-se que seja a mesma de outras versões do M1-A2, construído com base em camadas sucessivas de materiais compósitos, muito leves e com grande capacidade de resistência. Por cima dessa blindagem, podem ser instaladas as tradicionais blindagens reativas explosivas. As blindagens ativas, como por exemplo, o israelense Trophy, podem ser facilmente instaladas nesse veículo. O objetivo dos Estados Unidos é converter todos os seus mais de 1.500 blindados M1-A2 para a versão CEP-V3 ao longo dos próximos anos. Obras que custarão mais de 3 bilhões de dólares. O CEP-V3 é uma atualização de transição para o CEP-V4, que ainda está em fase de projeto, mas que promete revolucionar o mundo dos blindados em 2021. Não se esqueçam de conferir os combos na loja, com um espetacular desconto de 15% nos 6 combos pré-definidos e de 10% no combo personalizável. Aproveite essa oportunidade e economize comprando aquele presente especial, ao mesmo tempo em que você apoia diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. Identify, 880. Ah! Fire. On the way. Cease fire. Tchau, tchau. Tchau.